Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Apareci por aqui, né? Vim dar as caras por aqui, porque aqui vocês nunca me veem, né? Vocês só escutam minha voz e eu resolvi aparecer hoje. Tô descabelada assim mesmo, mas tudo bem. Vou tá trazendo aqui pra vocês agora um vídeo, tá gente? De um bolinho lindo e o tema foi Páscoa. Esse vídeo tá gravado aqui desde a Páscoa, desde semana passada e eu não tive tempo de editar, tá gente? Eu tenho tempo de editar agora e eu vou tá postando aqui pra vocês, tá? E eu espero muito que vocês gostem, tá? Beijos! Ó gente, já tenho aí o meu bolinho prontinho, tá? O tamanho dessa forma aqui foi 15 por 10. Vai servir aproximadamente de 14 a 15 fatias, só que eu vendo como se fosse pra 10 fatias, tá gente? Então, meu bolo é bem grandinho. Então, a massa dele foi toda chocolate. Recheio também foi chocolate. Chocolate que eu uso é o 55%, tá? E essa cobertura é chantilly, tá? A marca do chantilly que eu estou usando aí é o chantilly amélia e aquele processo, tá? Coloco o chantilly na batedeira, coloco leite em pó, bate até o ponto de buraco no meio. Depois eu vou adicionando o leite condensado até dar o ponto, tá? Pra ele ficar assim, bem lisinho. E a cor desse corante que eu usei foi o rosa chiclete, tá? Esse bolo aí, gente, foi... Um dele é tema de páscoa, tá? E... aí eu vim, ó, fiz o processo, alisei, fiz esse aspiralzinho aqui em cima também. Logo em seguida eu peguei esse pozinho aqui na carada, só o pó, tá gente? Aí não tem álcool de cereais, nenhum tipo de álcool, nem vodka, nem nada, só o pó. Ó, apliquei na lateral do meu bolo, logo em seguida eu vim com o glitter. Essa cor de glitter que eu estou usando aí é o glitter rosa cereja, tá? Coloquei também na bombinha e borrifei no meu bolo sem álcool de cereais, sem nenhum tipo de líquido dentro, tá? Nem álcool de cereais, nem cachaça, nem vodka, nem nada. Só o... o glitter puro, só o glitter mesmo, tá? Gente, esse topo lindo, perfeito, não sei o que faço, tá? Esse topo é terceirizado, esse topo aqui ficou... custou 25 reais, tá? Custou 25 reais porque o valor do topo vai de acordo com o tamanho do bolo. Como esse tamanho era 15 por 10, aí ele ficou 25 reais. Tem topo que é 25, tem topo que é 27, tem topo que é 30, topo que é 35. Depende muito do tamanho do bolo, depende muito do nível de dificuldade do topo, entenderam? E esse ficou 25 reais, eu achei que ele ficou lindo, bem perfeitinho, ó. E o resultado do nosso bolinho foi esse. E eu espero muito que vocês gostem, tá? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ignorem o barulho, tá, gente? Essa rua aqui de casa é bem barulhenta e eu precisava editar esse vídeo pra vocês. Então, teve que ser agora. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.